Hoje, nós vamos discutir a filosofia por trás das licenças livres, a cultura livre, acerta um pouco da história. Os textos correspondentes estão no Classroom. Na semana passada, nós concluímos o planejamento. A comunidade trouxe esses temas aqui como sugestão para o debate. E vocês próprios, alunos, a gente organizou dinâmicas. Esse A e S significa síncrono e assíncrono. Quando voltar ao presencial, a gente vai ver como é que a gente fica. Os textos, não. A dinâmica é de discussão. Então, a leitura prévia foi indicada na semana passada para que vocês se preparem para essa palestra, debate que a gente vai ter hoje. Esses materiais estão na nossa pasta. O link é esse aqui. E, através desse link, vocês chegam também à pasta da disciplina. A avaliação vai ser no formato de construção de maneiras de contribuir com a comunidade do Penedor. Nós estamos construindo, com as coordenações de graduação e extensão, a possibilidade de, após a disciplina, as contribuições efetivas à comunidade do Penedor contarem cargo horário e extensão, contarem como cargo horário do curso de vocês. Isso está sendo construído. A professora Carla e o professor Vinícius estão discutindo comigo. O projeto de extensão já está criado. Aparentemente, será a primeira ação desse título no Centro de Formado. Já estamos à turma completa. E eu gostaria de apresentar vocês ao nosso convidado do semestre inteiro, o professor Wilkins Lennon, de Andrade. É um, acho que eu posso dizer, ele é funcionário da Procuradoria do Estado da Paraíba. Não é isso, Lennon? É, do Ministério Público. Ministério Público do Estado da Paraíba. E a tua, há pelo menos duas décadas, eu conheci há muito tempo atrás, acho que quase... Eu diria que 17 anos, né, que a gente começou a interagir. Eita, engasgou agora. Desculpa, não estou. Está com resquício ainda, rapaz. É porque o meu filho é tão forte, né? Eu sei. E nós nos encontramos em várias... Ele já me convidou para fóruns que ele organizou no Fórum Internacional de Software Livre. Eu acompanhei o seu trabalho. De longe, acompanhei o seu mestrado na educação com a professora... Ana Beatriz. Ana Beatriz. E aí, sem mais delongas, e com o nosso enorme agradecimento, gostaria de apresentar e convidar vocês para a gente assistir e debater com ele a temática de hoje. Lennon, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Alex. Agradeço a oportunidade, né, a você, né, também aos demais colegas aí. E nós todos, como eu disse na aula passada, eu acho, ou foi na primeira aula, o primeiro encontro que nós tivemos, que a reunião em torno de um diálogo é uma reunião dialógica. E a dialogia tem... é uma via de mão dupla, né? E nesse sentido, eu gosto muito do ensinamento de Paulo Freire, que não reduz nenhum de nós à condição de objetos, né, mas nos trata, afirma e mostra, né, não apenas pela história, mas também pela natureza humana, pela natureza sociológica e filosófica do ser humano, que nós somos sujeitos, que nós somos sujeitos, a gente não é objeto, a gente não é repositório do conhecimento, a gente é sujeito do conhecimento, né? E é nessa vibe que eu gosto de caminhar, sabe? Eu não me vejo assim como alguém... e, poxa, eu acho que é o normal, é o comum, como alguém pronto e acabado, né? Eu sou mestre. Não, eu fiz um curso de mestrado, eu aprendi a sistematizar o conhecimento a partir de uma determinada lógica acadêmica, mas isso não me faz melhor do que, de repente, alguém... membro da sociedade que não esteja ligado à academia, e que seja tão ou tão... tanto quanto ou tão mais inteligente, disciplinado e... e cheio de conhecimento do que eu, né? Então, acho que essa é a lógica daquele que, de fato, deseja contribuir, inclusive, com a ciência na academia. É nessa perspectiva, nessa pegada que eu gostaria de... de dialogar com vocês, tá? E eu queria pedir a vocês, não é nem uma sugestão, é um pedido, que vocês me interrompam, se houver necessidade, que vocês perguntem, e que vocês, inclusive, tenham a liberdade, obedecendo, obviamente, as etiquetas, né? Da boa... do bom diálogo, tenham a liberdade de discordar de mim, ou então, de me corrigir se eu errar, tá bom? Eu sou passivo disso, né? Acho que todo professor que erra e aprende com o erro é o verdadeiro mestre. Aprender com o erro é uma bênção, gente. Não tem nada de demérito nisso, não. Não tem nada de ruim nisso. Então, vou compartilhar aqui uma transparência, tá certo? Isso aqui foi uma palestra que eu aproveitei em parte de um outro amigo, né? Nas comunidades de software livre a gente tem muito disso. A gente costuma disponibilizar as palestras, os slides que a gente faz de determinada temática. E outras pessoas, de repente, gostam de algumas abordagens e acabam aproveitando alguma coisa e inserem a sua visão, sua cosmovisão e o seu conteúdo, obviamente, dialogando com aquilo que reaproveitaram. O reaproveitamento de código é uma das ideias fundantes, é uma das atividades fundantes do movimento de software livre. E o legal, né, disso que eu estou afirmando, é que não é somente do software livre. O reaproveitamento do conhecimento é uma das atividades, das competências fundantes da academia, né? Da ciência mesmo, sabe? Muito bem, então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok. Beleza, deixa eu ir aqui. Agora, só um momentinho aqui, gente, que o meu teclado está com um probleminha. E eu tenho que usar um tecladinho aqui. Um tecladinho Wi-Fi aqui, ó. Para poder navegar aqui, sabe? Só um momentinho, tá? Tá. Mas eu queria ir mesmo, é para a sala. Tá, aqui eu estou na sala. Vocês estão vendo a sala na tela aqui, né? Isso. Vocês não estão vendo a janela que eu quero compartilhar. Bom, então eu vou ter que sair daqui mesmo, vou ter que... Na verdade, você está compartilhando a tela toda. Dá para ver, dá para ver o... Mas está dando para ver a transparência, não, né? Tá, se você... Auto-tab para ela, a gente vê. Tá. Então você está vendo, na verdade, o fundo da minha tela. Então, espera aí. Pronto, agora a gente está vendo o slide. Estão vendo o slide agora? Uhum. Tá, então gente, eu vou... A gente está falando de software livre, então a gente precisa revisitar a história, tá? Mas revisitar de forma crítica e dialogando com a história para ver o conhecimento que a gente extrai de lá e aplica aqui. Fazer uma hermenêutica, né? A gente vai lá, faz uma exegese, vê o que aconteceu, vê como foi, o que foi significativo, traz para cá e aplica. A hermenêutica. Então, o software livre nasce, né? Não cai de paraquedas na história da ciência, não cai de paraquedas na história da tecnologia. A gente poderia, antes da década de 60, falar de Charles Babbage, de Ada Loveless, a gente poderia falar da máquina de rollerife, a gente poderia falar de Blaise Pascal, com a sua máquina de fazer conta, a gente poderia falar de um cara que é muito significativo para a ciência da computação, que é o Von Neumann, né? E tudo isso são... E antes desses caras, a gente poderia falar de todos aqueles que contribuíram com o grande edifício da ciência como nós a temos hoje, né? Inclusive, grandes matemáticos como Maxwell, Isaac Newton, né? E outros gênios da história aí que trazem o conhecimento para a gente e abrem, quando não, verdadeiras portas para a gente olhar o mundo de diferentes maneiras e reconfigurar o conhecimento científico de acordo com aquilo de novo que a gente observa pelas evidências. E assim, o edifício do conhecimento vai sendo acrescentado, vai sendo reformado, se for o caso, né? As bases da ciência vão ganhando novos fundamentos, inclusive, como aconteceu com a lei da relatividade, né? Que abalou completamente o mundo cartesiano e as ideias do próprio Isaac Newton, né? Da forma como o conhecimento era formulado, né? Então, a ciência é assim, né? Vem um, propõe algo, vem outro, reaproveita o código e propõe uma nova uma nova vertente científica, uma nova verdade. Então, as verdades científicas não estão prontas, elas são verdades inacabadas em construção. E o software livre é resultado, ou melhor, o software é resultado de tudo isso, né? Ocorre que justamente, naquele período ali, década de 60, sobretudo, na região conhecida como Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas não só, em outros lugares do mundo também, né? Com o crescimento das redes conectadas, né? Primeiro, através das universidades, e paralelo às universidades, havia um tipo de conexão muito bacana, chamado BBS, né? Que eu não sei se o Alex chegou a utilizar, mas era tudo com a tela preta, era tudo na base de comando, era muito rústico. E é nesse ambiente que muita coisa acontece, né? Nesse ambiente, por exemplo, que nasce, nasce o Unix, nasce, nasce os primeiros, as primeiras pesquisas e experimentos para você ter um computador, um computador que fosse utilizável para você trabalhar com comandos, para você produzir uma computação mais organizada, que fosse visual, vamos dizer assim, né? E o software livre nasce nesse boom de grandes revoluções aí da década de 60, né? O código-fonte era entregue junto com o hardware. É interessante isso, né? Porque o hardware, inicialmente, algumas empresas faziam o seu próprio hardware, né? A IBM fazia o seu, né? E outras empresas, a AT&T fazia o seu, cada empresa de hardware, de computação, tinha um equipamento, uma máquina, com uma base, uma arquitetura, né? Que elas não se comunicavam, né? Com sistemas operacionais diferentes e tudo mais. E o que ocorre é que algo muito bacana acontece nessa época é que juntamente com o hardware, o código-fonte ia. Porque senão o camarada que ia utilizar e que tivesse algo diferente não tinha como compreender nem fazer uma aplicação prática daquela máquina dentro do seu trabalho ou do seu sistema de produtividade, né? E isso aconteceu e fez com que nas universidades essa cultura do compartilhamento de código se tornasse, digamos assim, a base comum das relações acadêmicas, né? Não apenas nos cursos voltados para a computação, por exemplo, mas houve uma época em que você tinha uma juventude, me permitam falar assim, uma molecada que gostava de fazer o hack de garagem, ou seja, eles pegavam tudo que eles poderiam estudar e conectar e inclusive, sabe, fazer junto ambientes de programação ainda bem rústico em garagens. Em garagens. A criação em garagens, né? Eu acho que foi o Manuel Castelos, o famoso sociólogo espanhol, que disse que é num ambiente como esse que, por exemplo, esses caras, esses hackers da época, eles criam um modem. Um modem que é a base física da comunicação na internet, foi criado não numa universidade, mas num ambiente massificado de criatividade, num caldo de criatividade generalizado em que o código-fonte dos primeiros programas de computadores eram entregues, eram compartilhados como a gente costuma compartilhar figurinhas, por exemplo. Eu, na minha época de criança, eu compartilhei muita figurinha com muita gente, né? Então, isso era lugar comum, tá, gente? A troca de conhecimento através da abertura do código. Existiam alguns, alguns pequenos sistemas operacionais, como o Minix, por exemplo, o Minix era uma, era uma, era um sistema operacional criado por um professor que ainda está vivo. É um professor muito conhecido no mundo da pesquisa acadêmica na área da computação, que é o Andrew Stannenbaum. Vocês já ouviram falar dele? Do Andrew Stannenbaum? Alguém aqui já ouviu falar? Alô? Estão respondendo aqui no chat. Pessoal, eu não vou ter como olhar o chat, porque eu estou olhando para a minha transparência, tá? Eu não estou olhando para vocês. Podem falar, então, pessoal. Aí eu preciso muito que vocês, a partir de agora, interajam comigo sem o chat. A gente vai conversar aqui de viva voz, tá bom? Combinado? Tá, certo. Beleza. Tá, beleza. Então, quem aqui já ouviu falar do Andrew Stannenbaum aí? Fale para mim, eu. Quando eu vou para as aulas, nas aulas presenciais, eu prometo levar um bolinho, viu, para a gente ir. Beleza. Então, gente, o Andrew Stannenbaum, havia um sistema operacional que rodava os grandes computadores, né? Os computadores que a gente conhece de grande porte, como o mainframe, né? Vocês já ouviram falar do Unix? Alguém aqui já ouviu falar do Unix? Sim. Sim, pessoal. Alguém aqui não ouviu ainda falar do Unix? Oi? Que eu sei que aqui tem gente de várias áreas do conhecimento. Não tenha vergonha. Eu preciso que você interaja comigo para eu poder saber para quem eu estou falando e a gente vai aqui se ajudando, tá bom? Alguém aqui não ouviu ainda falar do Unix? Todos ouviram falar do Unix? Sim. Oi, professor. Oi? Pois não? Eu nunca ouvi, professor. Ah, que legal. Quem é você? Maristela. Maristela. É isso, Maristela? Maria Estela. Ah, tá. Maria Estela. Gostei. Além de Maria Estela, alguém mais não ouviu falar do Unix? Eu. Ah, bacana. Quem mais? Pode, pode, pode se manifestar. Eu estou, eu estou aqui que nem cego dando aula, tá, gente? Eu só vou ouvir vocês, tá bom? Não é fácil, não, se habituar com essa configuração. Tá. Então, muito bem. Então, Maristela e eu aí que se pronunciou. o Unix era o sistema operacional, tá, que permitia o uso dos grandes computadores. Então, só conseguia ter acesso ao Unix grandes empresas, porque era muito caro, tá. Mas havia uma época em que o código do Unix também era aberto, era compartilhado, tá. Era preciso, porque havia verdadeiras forças, tarefas, para que aquilo ali ficasse o mais perfeito possível, para que as grandes máquinas pudessem rodar e fazer o seu trabalho sem problema nenhum. Mas o mais importante que eu gostaria que vocês guardassem nesse momento, Maria Estela e demais, é que havia uma cultura de compartilhamento do código-fonte desses sistemas operacionais. E, sobretudo, nas universidades, né, a galera que gostava de programar, e volto a dizer, isso não se reduzia apenas à galera da computação, tá, gente. Tinha muita gente que não era da computação, que adorava essa cultura da programação, de conhecer, de querer descobrir, de botar a mão na massa para ver como é que uma máquina daquela funcionava, tá bom. É óbvio que a maior parcela desses sujeitos era voltado para a engenharia elétrica, para a computação, para as ciências mais matemáticas e exatas, mas enfim, né. E aí havia muita inventividade, muita criatividade. Por quê? Porque a alegria, vamos dizer assim, a adrenalina, me permitam usar essa palavra de uma forma positiva, o tesão era descobrir a partir daquilo que era entregue, então, nas suas mãos, tá certo? O código-fonte é semelhante a uma receita de bolo, tá, a partir da receita você sabe quais são os ingredientes, sabe qual é a quantidade correta, sabe qual é a quantidade que você vai misturar, a quantidade de tempo que vai ficar repousando para o fermento poder influenciar a massa, a quantidade de tempo que vai ficar no forno, um conjunto de passos que faz com que um bolo, um produto, né, seja no final das contas, é, é, resultado daquele conjunto de instruções, conjunto de passos, uma receita que vai ser o resultado, beleza? O algoritmo, ou seja, o código-fonte do computador é a mesma coisa, tá? Ora, enquanto eu estou falando para vocês, eu estou vendo a minha transparência, vocês estão me ouvindo, cada um numa instância aí do Google Meet, há um algoritmo por detrás de tudo isso, tá, de toda essa, essa, essa rede construída para a gente se falar e interagir, há um conjunto, há uma receita de bolo, há uma receita fazendo com que tudo aconteça. Os alunos, ou melhor, a academia, uma grande comunidade de sujeitos, não apenas de estudantes de universidade, mas de hackers, se apropriava de tudo isso, da receita para gerar mais conhecimento ainda. Isso é muito legal, tá? E, e é interessante porque, porque embora tudo fosse muito rústico, né, mas havia muita, muita, muita alegria, muita paixão, né, muito, com o resultado daquilo que vinha pelo, pelo ato, simplesmente, por exemplo, de programar, ou então, de conectar um, uma plaquinha rústica, né, eletrônica, e gerar, por exemplo, um equipamento de comunicação e outras coisas que eram criadas, né. A partir de um determinado momento, as grandes empresas, elas fecharam o código do Unix, e os estudantes das universidades, especialmente, deixaram de ter acesso à receita, deixaram de ter acesso ao código fonte, né. Então, o que que acontece, né, aqui vocês estão vendo aqui a figura do Bill Gates, né, Existe uma história interessante aqui que o Bill Gates também surge nesse período, né, obviamente, muito jovem ainda, e ele, quando funda a Microsoft, depois de ter comprado, vejam bem, depois de ter comprado um protótipo de sistema operacional, de um hacker que era um desses que fabricava o seu conhecimento, as suas ferramentas tecnológicas na garagem, ele compra um protótipo e a partir desse protótipo, obviamente, com uma equipe, eles lançam o sistema operacional MS-2, né. E a grande, a grande, é, como é que eu posso dizer, é, não é exigência, a reivindicação de Bill Gates, né, quando ele começou, gente, era de que a IBM, a ITT, né, e as outras empresas, a indústria de hardware, abrisse, abrisse a arquitetura do hardware, eles, eles, eles clamavam, eles reivindicavam, eles, eles negociavam de todas as formas para que a arquitetura do hardware fosse aberta, para que eles pudessem, então, proliferar o sistema operacional deles. Guardem isso, porque isso é interessante, né, é uma pessoa que, que pega um código pronto, fecha aquele código e exige que a indústria abra a sua arquitetura de hardware para que o seu sistema, então, atinja o maior número de consumidores possíveis, de clientes possíveis, né. Então, infelizmente, o Unix é fechado e começa a trazer uma série de dificuldades, inclusive, para o estudo, para a inovação dentro da academia. Traz água para mim. Dentro da academia. E aí, o, 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 o Andrew Stannenbaum, ele escreve um sistema operacional chamado Minix, que imitava o Unix, e libera aquele código do Minix, para que todo estudante, né, da área da computação, mas que gostasse também de programar, tivesse acesso. Em cima desse, desse código fonte, aprendesse como é que funcionava, então, uma arquitetura de computador a partir do, da arquitetura do sistema operacional. É, o que, o que que ocorre? Né, a partir daquele momento, quando o código fonte é fechado, ele se torna proprietário, e se torna um produto da indústria, né, se torna um produto da indústria, e aí, uma série de problemas ocorre, né, porque a inovação, imediatamente, é quem sofre com isso. Gente, a, a abertura do código fonte, a possibilidade de você trocar conhecimento sem travas, sem, sem que haja, sem que haja impedimentos, né, é fundamental para que a ciência evolua. é impossível o conhecimento dentro da academia evoluir sem que você possa ter a liberdade de acesso ao conhecimento e de compartilhar conhecimento. Os professores que produzem artigos sabem disso. Eu não sei se o Alex já sofreu, mas já houve o momento em que um, um pesquisador, por exemplo, de uma, de uma universidade, para ele publicar um artigo tinha que, tinha que pagar. E depois, para ele ter o acesso ao arquivo dele, se ele não tivesse, como comprar o acesso ao próprio arquivo, ele tinha que piratear o arquivo. Ele tinha que usar uma cópia pirata do arquivo. Quer dizer, é um absurdo, né, você escrever, você escrever um artigo científico, publicar numa, um papers, numa, numa, numa grande editora, numa grande livraria, né, e depois você ter que comprar o teu próprio artigo, porque se você não comprar e usá-lo sem autorização da livraria, da editora, você é um pirata, né, é, e o que ocorre é isso, né, a partir do momento que o Unix é fechado, é, quem usasse o Unix sem autorização da, a, 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 a ilegalidade, né, e como é então que os estudantes agora vão se virar? É, aconteceu um fato, né, na universidade, na, no Instituto de Massachusetts, o MIT, com esse camarada aí, que é o Richard Stalman, ele era um programador ali no, no MIT, um gênio do MIT, então ele, ele, ele precisava alterar o código, fonte de uma impressora, porque o Stalman, eu vou, ficticiamente aqui, hipoteticamente, eu vou contar o caso assim, ele trabalhava num prédio ali no MIT, lá no quinto andar, e a impressora ficava lá no primeiro, no térreo. Então, todas as vezes que ele queria imprimir, fazer uma paginação, de repente fazer um, um, uma impressão, paisagem e tal, a, a impressora dava pau, ele tinha que descer lá do, 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 do quinto andar até o primeiro, para poder, é, reinicializar a impressora, reinicializar o equipamento dele, para resolver o problema. Ou então, se tinha uma fila de impressão, né, todo mundo aqui sabe o que é fila de impressão, se tem uma impressora, aí no, aí no departamento, aí da, da universidade, e todo mundo aqui em salas diferentes, precisa imprimir nessa impressora, cria uma fila de impressão, né, se o primeiro que enviou, ou então, lá pelo meio, um usuário dá problema, e trava a impressora, se a impressora não tiver, um sistema de gerenciamento disso, vai dar problema para todo mundo, que mandou imprimir. Isso aconteceu com o Stalma. Ele queria o código fonte, para melhorar aquele código fonte, para não precisar ter esses percalços, para ele poder, fazer com que aquela impressora, tivesse, um gerenciamento melhor, do sistema de impressão, e de atendimento remoto dos usuários, por exemplo. E ele foi pedir, então, para o colega dele, lá de um departamento de Maitia, onde eles compartilhavam essa impressora, para que ele tivesse acesso ao código fonte, o código, o colega dele disse, olha, Stalma, a, 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 a Xerox me falou, que se eu, para repassar a receita de bolo para você, eu vou ser processado, e vou ter que arcar legalmente, com os custos da pirataria, que é isso que você está me pedindo, para eu piratear o código fonte para você, eu não posso. E aí o Stalma, então, ele ficou muito, digamos assim, revoltado, porque ele percebeu que toda uma cultura, de compartilhamento do conhecimento, estava sendo destruído, com essa nova lógica, que a indústria, estava impondo, a academia, e foi nesse momento, então, que o Stalma, cria um movimento com a comunidade de hackers dele, fundando uma, uma entidade chamada, Free Software Foundation, a FSF, e resolve, então, a partir dessa comunidade, criar um sistema operacional do zero. Então, você pode imaginar o seguinte, ele, ele cria um carro do zero, com todos os sistemas, não somente com a carenagem em cima do monobloco, mas também com o sistema, o sistema de refrigeração, o sistema elétrico, o sistema, enfim, todo o carro foi criado, e ele cria uma outra coisa, para proteger esse sistema operacional, que ele está desenvolvendo, junto com a comunidade dele, uma comunidade de hackers, ele diz, olha, isso que a gente está criando aqui, é para preservar a cultura do compartilhamento, e do acesso livre, à receita que havia antes, a gente precisa proteger isso. E aí, gente, o Richard Stalma fez uma coisa genial, o Richard Stalma, hackeou o copyright. Quem pode me dizer aí, por favor, o que é o copyright? Alô? São basicamente, algum termo de serviço, alguma licença, que alguma empresa, ou até um indivíduo mesmo, pode adotar, para proteger, por exemplo, no caso, a gente está falando de um software, então você tem lá seu software, vamos supor aqui, o Google Chrome, então a Google tem a licença, e os termos de uso do Chrome, e aí todo mundo que tem a usar o Chrome, tem que seguir essa licença. Pronto, então o copyright é um conjunto de normas legais, que protege o direito do autor, de uma obra intelectual, ou no caso do software, de uma obra tecnológica. Quem foi que me ajudou aí, por favor? Paulo. Paulo, muito obrigado, meu irmão. É isso mesmo, então, quer dizer, o copyright, ele é um sistema legal, de proteção da obra do autor, resumindo a isso, tá? O software, hoje, é considerado uma obra intelectual, também, tá certo? O que o Richard Stalma, faz é o seguinte, né? Ele diz o seguinte, olha, se o software, é uma obra do autor, e não precisa nem ser registrado, viu? As leis de direitos autorais, no mundo, no momento que você escreve uma poesia, e publica na internet, ela já está coberta, pelo copyright do país, onde ela foi lançada, tá? E do país, de repente, para onde ela vai ser copiada pela internet, entendeu? Ela é daquele autor, e de acordo com essas leis, alguém só pode usá-la, se apropriar dela, para, de repente, remixar, e usar, de alguma maneira, para declamar em algum lugar, né? Se ele tiver autorização do autor. O que foi que o Richard Stalma fez? Ele hackeou o copyright, inventando o copyleft. como é que funciona isso? Ele diz, olha, se eu sou o autor intelectual, desse novo sistema operacional, que eu estou criando, ele chamou esse sistema operacional de GNU. E aí, é uma brincadeira que ele faz, é uma ironia que ele faz com o UNIX. O UNIX se tornou fechado, e esse fechamento foi uma mudança de paradigma que destruiu uma cultura, a cultura do compartilhamento, né? Então, ele diz o seguinte, eu vou criar o GNU, GNU significa, GNU, UNIX, como é que é? GNU, GNU NOT, GNU NOT UNIX, ou seja, GNU não é UNIX. A gente rejeita essa cultura do fechamento, a gente rejeita esse sistema de obstrução do fluxo do conhecimento. Então, ele diz o seguinte, já que eu sou o autor, então eu vou criar um conjunto de licenças, um conjunto de licenças e um conjunto de regras que caracterizarão a minha criação como software livre. Ou seja, o copyleft é um conjunto de regras que diz o seguinte, eu como autor, eu dou o direito da pessoa utilizar a minha criação intelectual, no caso, o sistema GNU, desse e desse jeito. E para isso, ele cria quatro regras que a gente chama de as quatro liberdades. Então, o copyleft, inclusive, que é esse sistema de licenças, que a gente chama de licenças livres, né? É um sistema legal também, porque é amparado numa lei que tem no Brasil e tem quase em todo lugar do mundo que a tal lei de direitos autorais. Então, ele hackeia a lei de direitos autorais. Muito bem, já falei aqui que ele criou uma fundação para poder amparar todas as pessoas, inclusive da academia, que quisessem preservar, resgatar e preservar a cultura do compartilhamento, a cultura de liberdade de acesso e compartilhamento do conhecimento. E aí, eu já posso dialogar com vocês, tá, gente? Quem leu aí os artigozinhos aí que eu deixei, vai perceber que, por exemplo, naquele artigo do Sérgio Amadeu, né? Como é que é o nome mesmo? Quem lembra do artigo do professor Sérgio Amadeu? A Cultura Hacker, quem lembra? Ciberativismo, Ciberativismo, Cultura Hacker, o Individualismo Colaborativo. E o Individualismo Colaborativo. Quem leu esse artigo vai perceber que tudo aquilo que o Richard Stalma defendeu de abertura, né? De criatividade, né? De resgate daquela cultura, né? Da criatividade com base na liberdade de acessar e compartilhar o conhecimento. Hoje a gente vê ameaçado por uma série de iniciativas e de travas tecnológicas como o DRM, viu, Maria Estela? DRM é uma trava tecnológica, por exemplo, que impede o teu equipamento, sabe, de instalar algumas coisas nele. Mesmo que você tenha liberdade e seja legal instalar, né? impede, por exemplo, que alguns sistemas operacionais se comportem da maneira como o usuário precisaria que se comportassem para atender as necessidades do usuário. Porque tem sistemas operacionais como, por exemplo, da Apple que só atendem os interesses comerciais da Apple. E aí eu não vou julgar ninguém, tá, gente? Por favor, não vou julgar, tranquilo, mas eu não uso nada da Apple. Eu não uso nada porque ali tem trava tecnológica em todo canto que impede o meu direito como pesquisador, por exemplo, de compartilhar alguma coisa com quem use uma arquitetura ou um sistema operacional diferente. É lógico que a partir do software livre, a partir daquilo que o software livre possibilitou, eu posso pegar o meu computadorzinho da Apple, né? Como é que a gente chama? como é que é? Não é o Mac? O Macbook ou é Mac? O notebook da Apple, como é o nome dele? Não muda, Macbook. Ah, o MacOS, né? No MacOS tem uma operação, mas tem o Mac que é o computadorzinho. Vocês viram, eu não uso que eu já até esqueci os nomes, mas isso, gente, não é por retaliação, não é por preconceito, não, é apenas por consciência mesmo de que a coisa está muito complicada e a gente precisa lutar por um tipo de liberdade que eu quero compartilhar com vocês, né? E quando a gente chega naquele outro texto lá, que é aquele o governo dos algoritmos, é piorou, bicho. Piorou porque os caras estão usando o software de computador com uma série de domínios do conhecimento embutido nas funções ali daqueles algoritmos para modular o teu comportamento, cara. Para influenciar em soberania nacional, para influenciar no comportamento da sociedade, para invadir a privacidade das pessoas, e isso é muito sério, gente. Então, a liberdade, que era somente uma questão de eu escolher utilizar um programa de computador chamado software livre ou open source, open source, né, que tem uma diferença entre os dois, né, que era só isso, agora passou a ser uma questão social e política, porque passa a ser uma influência direta no sistema de comportamento, na vida comportamental de uma sociedade. Então, isso daí é muito complicado. Quem leu esses textos e quem leu lá aquele texto que eu escrevi lá sobre as origens do software livre, né, então vai perceber, vai se reconhecer em muitas das minhas falas aqui. Bom, eu falei a vocês que o Richard Stalma junto com a sua comunidade de hackers, vocês vão ter que se acostumar com essa tosse, tá gente, ainda estou me recuperando da Ômicron e a Ômicron atinge principalmente a garganta, viu, é um dos lugares do corpo que ela atinge com mais força. Então, Richard Stalma construiu o carro, construiu todo o carro básico com todos os sistemas, sistema de refrigeração, sistema elétrico, enfim, tudo o que precisava, né, os equipamentos, com a carenagem, com a roda, com os assentos, com o volante, com o câmbio, tudo, caixa de marcha, tudo, mas faltava uma coisa, quem sabe me dizer o que faltava no sistema operacional GNU, que a Free Software Foundation, a galera que se uniu com o Richard Stalma conseguiu produzir, de forma colaborativa. Faltava guerra. Oi? O motor do carro. Eita, moleque, quem foi que disse o motor do carro e merece aí, quando eu encontrar presencialmente, eu vou dar um chocolate diamante negro, quem foi que disse? O Paulo, Paulo. É o Paulo, é? É aquele Paulo que já me ajudou lá atrás? Sim, gente, eu. Ah, que massa. E, guarda o nome desse cabo aí que eu quero dar um chocolate. Gosta de chocolate, Paulo? Claro, claro, claro. Aê, moleque, vai ganhar uma barra de diamante negro, viu? Mas, Paulo, para mim é uma referência, toda disciplina que você faz comigo é um show. Maravilha, mas todo mundo aí está convidado a participar, tá, gente? Não se acanhem, por favor, não se acanhem, deixa eu ver a hora aqui. Professor Alex, se você ver que eu estou passando muito, aí vai me ajudando, tranquilo com o tempo e até com... Ah, eu estou muito feliz, cara, eu estou aqui cheio de energia. Claro, claro, tem bastante tempo, tá certo? E a gente está gravando, a gente está colocando as gravações na pasta da disciplina. Bacana, galera, vocês estão gostando, está muito rápido, está muito prolixo, está difícil de entender? Não, professor, está bem, está bem legal. Legal? Maria Estela, me diga aí, você está gostando, está bacana, está sendo compreensível para você? Está, professor, está tranquila. Que massa, velho, bora lá. Eu sou assim, eu sou professor assim, sabe, meu negócio é alegria na sala de aula, eu sou apaixonado por aquilo que eu, que eu me aproprio e faz minha cabeça. E quando foi, então, em 1991, Linus Torvalds, um estudante lá de Helsinki, aqui ele já está meio idoso já, viu? Mas lá ele era bem novinho, o cara, para terminar o TCC dele, Maria Estela, ele lá ficou lá, no quarto dele, uma semana, um mês, três meses, pegou o Minixi, olha só, gente, grava isso, galera, grava isso, eu estou falando com a juventude que está me ouvindo agora, inclusive com o professor Alexi, eu e o Romildo, que deve estar por aí, que a gente é jovem também, o nosso corpo é que não sabe, mas nós somos jovens, né Alexi? Então, esse camarada, ele, para concluir o TCC dele, ele pegou o Minixi do professor Ander Stannenbaum e reescreveu do zero, ele queria fazer com que o computadorzinho dele, eu acho que era um AT, um computador bem antigo, antigo, gente, olha, para vocês que não sabem, o primeiro computador que eu usei, ele foi um 486, ele tinha, acho que, acho que um mega de memória, de memória, memória RAM, o celular de vocês aí deve ter 64 de giga, no mínimo, o meu tinha um mega, cara, olha só, e para mim era uma coisa assim, absurda, era uma coisa maravilhosa, o do Linux, do Linux Torvalds, era mais rústico ainda, a memória dele era bem pequenininha, provavelmente, não havia nem disquete ainda, entendeu, na época do Linux Torvalds, né, havia uma conexão de internet, a internet não estava integrada ainda, todas as redes não estavam ainda convergidas para o mesmo tronco de comunicação, tá, ainda havia uma, uma internet chamado BBS, que a galera usava, era bem rústica, aí o Linux, a galera da universidade usava muito, né, aquele pessoal, daquela cultura de compartilhamento, né, e o Linux, então, ele pega o trabalho dele, de conclusão de curso, e joga na rede, olha gente, eu fiz isso daqui, sem pretensão nenhuma, só por hobby, inclusive, só para me divertir, porque o hack é assim, viu gente, conhecimento para ele é diversão, tá, o tesão do hack é resolver problema, é desenvolver lá receita, escrever a receita, e no final ver o bolo, para ele se deliciar comendo, pensando naquele código que ele escreveu, né, essa é a lógica do hacker, tá, existe uma ética hacker também, que ele faz isso, mas não é somente para si, é para a sua comunidade, tá, é para ser reconhecido por sua comunidade, mas ao mesmo tempo, expandir esse conhecimento dentro da comunidade, de retica a hacker, é isso. Então, gente, a minha esposa veio me chamar a atenção, dizendo, estou empolgado, às vezes levanto minha voz, meu bem, fala mais baixo, eu digo, tá bom, tá bom, muito bem, então, o Linus, ele tinha essa mentalidade, do outro lado do Atlântico, e ele joga, então, esse trabalho dele, que é um, é um, é um kernel muito rústico, ele apenas conseguia fazer algumas atividades, inclusive conectar o computador dele com o servidor da universidade, e ele diz assim, olha, quem puder me ajudar a melhorar, quem puder de repente dar uma sugestão, quem puder de repente perceber algum bug, pode mandar para mim, que vai ser muito bem-vindo, eu só não vou, é, aqui dizer que eu vou implementar, né, mas eu vou levar em consideração, eu vou ler tudo que vocês me mandarem de volta, e o que ocorre, que três meses depois, houve tanta contribuição, tanta coisa genial, nessa rede, sabe, de conhecimento, né, inclusive o pessoal da Free Software Foundation, o pessoal do GNU, soube, né, disso que o Linus, o Tauwald estava fazendo em Helsinki, né, na cidade de Helsinki, no laboratório lá da universidade, e na casa dele, que em três meses, já havia um kernel, um motor completo, o motor do carro completo, gente, o motor que turbinou aquele carro, que foi construído pela, pelo Richard Stalma, e a galera da, da comunidade dele, então você tinha agora o carro, e tinha o motor, só que o legal, né, desse mundo digital, da fronteira dos bits, que você não precisa empacotar para mandar pelo correio, né, você pode pegar aquilo ali de forma binária, e recompilar no teu computador, e o projeto GNU propôs ao, alguém lá de Helsinki, propôs ao Linus Tauwald, disse que ele, que ele, é, utilizasse o cop left, para liberar aquele negócio, que ele não privatizasse, mas já que ele recebeu tanto apoio, tantas ideias bacanas, inclusive, linhas de códigos inteiras, funções inteiras no programa, ele recebeu, sabe, procedimentos inteiros, para melhorar o código, e dar uma, uma robustez computacional, aquilo que ele, depois, batizou de Linux, né, porque, o nome dele é Linux, e ele foi, ele recebeu uma bicada, de um, de um, de um, de um pinguim, né, aí, ele pegou, uma parte do nome do pinguim, e uma parte do nome dele, e deu o nome, para aquele kernel, aquele programa que ele fez, de Linux, e aí, ele resolve, então, licenciar, liberar aquilo ali, né, e cria um time, então, para, ao redor do mundo, né, para poder colaborar com aquele kernel, até hoje, o kernel Linux, continua evoluindo, tá, o kernel Linux, hoje, ele oferece, é, suporte, para todas as distribuições de Linux, eu vou falar já já, das distribuições, inclusive, distribuições que rodam, nos principais supercomputadores, ao redor do mundo, ei, galera, vocês estão vendo, o que eu estou dizendo? Todos os grandes supercomputadores, ao redor do mundo, usam, o kernel do Linux, e o sistema operacional, que depois, vai se chamar, distribuição, criado pelo Richard Stalman, e pelos hackers, daquela cultura de conhecimento, baseado na liberdade de troca, baseado na liberdade de reaproveitamento, baseado na liberdade de distribuição e tal, né, então, a nossa sociedade, como a gente conhece hoje, é fortemente, essencialmente, influenciada, por dois camaradas, um no MIT, nos Estados Unidos, e outro em Helsinki, dois jovens, entendeu? e revolucionaram o mundo, porque deixa eu dizer duas coisas para vocês, primeiro, vocês sabem que uma página web, não chega no teu celular, não chega no computador, e isso que está acontecendo aqui, esse protocolo de comunicação, que a gente está usando, que é baseado em, só ter livre, viu? porque os primeiros protocolos de comunicação para videoconferência, todos são, a maioria baseado num protocolo chamado XMPP, se não me falha a memória, Alex pode me consertar se eu estiver errado, ou quem conhece pode me ajudar, me corrigindo, ou corroborando comigo, e isso é reaproveitado depois, para construir o Meeting, para construir o Google Meeting, para construir o Zoom, para construir aquele outro lá, que o pessoal usa muito, que eu estou esquecendo o nome agora, mas existe um que eu gosto muito, que é o Jitsi, Eu passei para ele, o Jitsi. Pronto, o Jitsi, que é bem legal, bem bacana, você pode usar da tua casa, pela internet, o Jitsi público, ele já tem um servidor, para lhe ajudar, a fazer o que a gente está fazendo aqui, a partir do servidor do Google, então, a internet, como a gente conhece hoje, não funciona, sem um protocolo, que foi, produzido, num consórcio, entre as universidades americanas, e o Exército Norte-Americano, o Departamento de Defesa, o programa Arpanet, é resultado de uma construção colaborativa, entre o Exército, entre hackers da época, que ajudaram, e um programa liderado pelo professor Vincert, que simplesmente desenvolveu e implementou aquilo que a gente chama de rede TCP e IP, o protocolo TCP e IP, é um software livre, e é ele que pavimenta, todas as infovias, ele que liga, todas as infovias da internet, sem ele nada funciona, quer que eu lhe dê um outro exemplo, do funcionamento da internet, baseado em software livre, são os servidores web, é o que eu estava dizendo, nenhuma página, que a gente usa, nos nossos celulares, ou nos nossos computadores, vai ser feito download dela, para a gente poder usá-la, sem um servidor web, e o servidor Apache, é livre, é o mais usado, em todos os servidores do mundo, não é usado em todos os servidores do mundo, mas é o mais utilizado no mundo, em servidores web, vocês sabiam disso? Minha querida Maria Estela, deixa eu dialogar com você, você sabia disso? Maria Estela foi tomar um café, tem problema, já já ela aparece aí. Você poderia repetir, porque eu acho que cortou. Eu estava dizendo, que nenhuma página de internet, nenhuma, a gente tem acesso, sem que seja liberado, pelo, por exemplo, pelo HTTP, ou pelo FTP, ou pelo HTTPS, que são protocolos, que fazem com que, o download das páginas, de um servidor web, chegue até nossos celulares, nossos computadores, nossos tablets. Nada acontece, vindo da internet, para a nossa máquina, sem um servidor web, sabia disso? Pois é, e o servidor web, mais utilizado no mundo todo, é o Apache, que é um software livre. Então, gente, o que eu estou dizendo a vocês, é que vocês, carregam em vocês, a depender do engajamento, a depender da visão de mundo, a depender dos valores, que vocês dependem, vocês carregam, dentro de vocês, assim como eu, professor Alec, professor Romildo, e todos os demais professores, carregamos em nós, sementes, de um outro mundo possível. A gente só precisa colaborar, e botar isso para fora. Então, é daí, dessa história, que nasce o GNU Linux, o sistema operacional Linux. Só que aí, é o seguinte, isso é um sistema, que pode servir, a indústria, mas pode servir também, a um conjunto de usuários, do dia a dia, que só usa, o computador, para acessar a internet, para digitar texto, para fazer uma apresentação, para enviar, e receber e-mail, etc., ou seja, a fazer do dia a dia. Então, os pacotes, os programas, que estarão, agregados, instalados, em cima desse sistema operacional, para servir a indústria, é um. Para servir a um servidor, de servidor de computador, que está 24 horas, respondendo, a requisições de download, é um outro conjunto de softwares. Para mim, que sou professor, é um outro conjunto. Para o Alex, que é um pesquisador, é um outro conjunto. Então, o GNU Linux, empacotado, para públicos, específicos, é chamado de distribuição. Ele é montado, e distribuído, para públicos específicos. É daí que nasce, desculpa, a história, das distribuições. A distribuição, é um sabor. É um sabor do bolo, que foi feito pela receita. É um sabor do GNU Linux, que foi, que foi redesenhado, reaproveitado, que foi recompilado, que foi montado, com um conjunto de aplicativos, de ferramentas computacionais, para um público específico. Seja na academia, ou seja, o usuário comum no dia a dia. Isso é uma distribuição Linux, é um sabor do Linux. Está certo? E aí, eu acho que é muito legal isso aqui. Muita gente usa software livre. No Brasil, especialmente na época do governo Lula, foi montado no Brasil, comitê gestor de software livre, dentro do governo. E nessa época, por exemplo, todos os computadores da Petrobras, passaram a usar software livre. Por exemplo, a maior empresa do governo federal, de processamento de dados, que é a... Eu esqueci agora, me ajuda, professor Alex. A empresa federal de processamento... Oi? Dataprev. Serpro. Serpro. Mas é sempre a Dataprev. As duas, especialmente o Serpro, só usavam software livre, gente. E tinha um ambiente cultural, dentro dessa lógica. Essa história não morreu. Essa história veio com o movimento do software livre e do open source até nós e chega no Brasil. O professor Alex participou de um grande experimento, na verdade, foi uma fábrica, de um conceito que evoluiu do software livre para software público. Porque, de qualquer forma, o software livre está baseado na obra de um autor ainda. O software público não. Ele tem uma licença pública atrelada a uma lei que foi votada no Congresso Nacional que torna aquilo ali de domínio público, que pode ser usado pela indústria ou então por um cidadão capaz de pegar aquilo ali e reinventar, recriar receita de bolo e fazer uma coisa maravilhosa para a gente saborear. Então, por exemplo, o portal do software público recebeu, em determinado momento, um ambiente virtual de aprendizagem que foi desenvolvido dentro da Universidade Federal de Pernambuco, dentro do SIM, liberado por um cara que tem uma visão, e aí me desculpe aí, Alex, mas eu vou te elogiar, viu? Tem uma visão extraordinária do conhecimento aplicado e daquilo que significa res pública, a coisa pública, portanto, de dinheiro público aplicado no desenvolvimento do conhecimento e da aplicação desse conhecimento tem que ser devolvido também para a sociedade. Então, em razão disso, o Amadeu, que é um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem maravilhoso, que foi criado ali dentro de uma universidade pública, o FPE, foi colocado também como uma das tecnologias desenvolvidas no Brasil como software público. Isso, o software público é uma evolução maravilhosa do conceito mesmo de copyleft e de software livre. E aí você teve grandes coisas ali no portal do software público, gente. Tem uma história que é contada por um dos caras que foi indicado lá pelo governo federal, pelo pessoal do Comitê de Informática para construir o portal do software público, planejar e construir, que é o Corinto Meff. O Corinto Meff é um cara que seria muito legal para o professor Alex trazê-lo em algum momento para essa galera conhecer. É um cara extraordinário. Primeiro que ele é roqueiro e amante daquelas bandas de rock dos anos 80, né? Eu acompanho os shows dele ainda. Muito legal, velho. Inclusive, ele é um coroa mais velho do que eu, já deve ser um sessentão, que ele é o líder de uma banda de rock chamado BR-80, né? Então, por aí vocês tiram. E aí o Corinto conta uma história, rapaz, de uma comunidade de software, porque o software livre ele não é um instrumento que fica ali, sabe, no limbo para de repente alguém chegar ali e usar. Não, é um projeto que tem uma comunidade orbitando em torno dele. Existe toda uma ecologia cognitiva, não só de técnicos, de desenvolvedores, mas também de designers, de professores, de pedagogos, de psicólogos, ou seja, e gente que tem genialidade na veia, que gosta de colaborar, geralmente vê lá no portal do software público uma comunidade, uma aplicação, uma ferramenta que gosta e se engaja naquela comunidade para aperfeiçoar aquilo ali. Só para vocês terem uma ideia, a comunidade do Kernel, que foi lá atrás, agregada pelo Linus Torvalds, hoje você tem aí no mínimo 200 mil pessoas colaborando nessa comunidade, ela é internacional. A comunidade do Apache nem se conta, a comunidade, por exemplo, da distribuição Debian, o projeto Debian, gente, vocês precisam conhecer, vocês precisam conhecer o Debian por dentro, é a segunda distribuição em ordem de nascimento, depois que o projeto GNU se fundiu com o projeto do Linus Torvalds. A primeira distribuição que surgiu foi o Slackware, e a comunidade Slackware. depois veio o Debian. Para vocês terem uma ideia, a NASA usa Debian, o SERP ainda hoje usa Debian, Dataprev usa Debian, esses caras, os grandes supercomputadores do mundo, usam Debian, não usam Debian, mas usam outras distribuições. Então, o que eu estou dizendo para vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar umas páginas aí para vocês visitarem, é bem legal, gente, porque você tem aí, por exemplo, a Binacional, Itaipu, né, usa software livre, não apenas em nível de sistema operacional, mas em nível de produção. muita coisa que foi produzido, por exemplo, projeto Genoma, seria impossível sem essa rede articulada, baseada nessa ideia que nasce ali da cultura de liberdade, de acesso e compartilhamento do conhecimento, gente. Então, a gente está falando aqui de revolução. Agora, a revolução baseada na inteligência, numa inteligência que é livre para se articular e construir, tá certo? E aí, eu estava vendo uma coisa aqui extraordinária, professor Alex, o Centro de Excelência em Software Livre da USP, a Universidade de São Paulo, criou um projeto para construir um sistema operacional do zero. Então, ao longo do semestre, os caras criaram uma pedagogia simplesmente fantástica, sabem que eles inicialmente conseguem visualizar o todo, toda a arquitetura do sistema, para que serve cada parte do sistema, desde a base, né? Desde o sistema de arquivo, por exemplo, entendeu? O que é setor, né? O que é, enfim, o que é cluster, né? Como é que os arquivos são colocados ali, como é que funciona essa parafernália, e depois eles vão construindo aquilo ali de forma modularizada. Alex, isso resgatou a paixão da molecada por, sabe, programar, ou seja, por fazer receita de bolo. Isso é maravilhoso, cara. Dentro da academia está acontecendo isso, entendeu? Então, quem usa software livre? Eu e você. Quem de vocês aqui usa Android aí? Ou melhor, quem não usa Android que usa um outro sistema operacional aí no seu celular, por exemplo? Quem usa um outro sistema operacional além do Android, me diga qual é o sistema operacional. Antigamente tinha um virus, né? É, hoje, eu não sei se ainda tem o iPhone, tem, né? O iPhone é baseado... É, o pessoal do iPhone aí, hein? É, só tem dois hoje. Um e a esse. Aqui tinha o da Microsoft, tinha coisas experimentais da Samsung, tinha coisas experimentais da Nokia. Eu tenho uma surpresa para vocês. Tanto o iPhone quanto o Android são em Unix Likes. Eles são baseados também em distribuições Linux. O Android, então, nem se fala. É Linux puro. Só que o que aconteceu, como ele é um open source, aí vocês vão ver a diferença entre software livre e open source. O open source, ele permite, por exemplo, você reaproveitar uma receita, reaproveitar o código, de um sistema operacional, como o menino lá, o Linus Torvalds, aproveitou o Minix. E você pode colocar um novo código e fechar esse novo código. Ou seja, um pedaço da receita, ninguém vai poder saber como funciona. Vamos chamar isso de segredo industrial, de segredo de mercado. Então, o open source, ou seja, o código aberto, permite isso. Foi uma maneira que alguns hackers, lá do início, que inclusive inicialmente estava todo mundo junto, faziam parte ali do time do Stalman, foi uma maneira que encontraram deles dialogarem com o mercado, que sempre foi muito fechado. Tá bom? Enfim, cada um na sua. Beleza? E o software livre, não. É licenciado sobre uma licença livre, então, o software derivado tem que continuar livre. se não, não é software livre, é open source. Ele tem muito de software livre. Para ele ser um software livre, ele tem que obedecer essas quatro leis, essas quatro liberdades, que inclusive, elas estão inseridas lá nas licenças. Você tem várias licenças. algumas licenças mais restritas, como é a Gnu-GPL, a licença pública geral, que foi elaborada pelo Stalman, quando ele elaborou o copyleft, o hackeamento do copyright, das leis de copyright, aí ele colocou esses quatro verbos na licença GPL. Então, o copyleft é um hackeamento, uma forma não de burlar, mas de fazer o copyright te deixar livre. Paulo, isso é interessante, Paulo. O copyright, que é para proibir a cópia, com o copyleft, ele abre, e abre assim que escancara, entendeu? E o que define isso, na verdade, é a licença, que é legal, é um instrumento legal, justamente porque é baseado na lei. E aí, para ser software livre, tem que ter essas quatro liberdades, a gente chama isso de liberdade. A liberdade zero, que é o direito de você pegar o código fonte compilar ou pegar um software livre já compilado, como por exemplo o Apache, e executar ele em qualquer computador, qualquer computador, seja no computador no Brasil ou em Cuba, por exemplo. Opa, opa, em Cuba, bom, aí depende do bloqueio dos Estados Unidos, que é um bloqueio econômico e político. Então, a pequena ilha, se for usar o Windows, vai ser processada na OMS e vai se lascar do ponto de vista da retaliação que vem do Tio Santo. Porque a licença do Windows é uma eula que impede, inclusive, do sistema operacional ser instalado em um número de máquinas que excede ao direito daquilo que você comprou naquela licença que você tem para usar, para instalar o sistema operacional na tua máquina. tem licença que só te dá o direito de instalar cinco o Windows na máquina. E tem licenças, por exemplo, algumas dessas licenças da Microsoft que impede dessas máquinas se conectarem em rede e trocarem informação com uma outra máquina que não tiver a mesma licença instalada nela. Estão começando a entender do que a gente está falando? Está falando de liberdade, não é uma questão de preço. Eu posso comprar uma distribuição super robusta, industrial, da Red Hat, que custam alguns milhares de dólares, mas é um software livre, porque eu tenho acesso ao código fonte do Red Hat. Inclusive, tem uma distribuição que é replicada, ou seja, é um fork, é uma cópia da distribuição Red Hat, que é extremamente industrial, usada na indústria, usada, por exemplo, em alguns estúdios de Hollywood e tal, e eu posso, eles fazem uma cópia depois que eles lançam a nova versão da Red Hat, e eles fazem imediatamente um fork, chama-se Fedora, a comunidade Fedora é uma cópia, ipsi literis do Red Hat. Talvez o Red Hat, lá, a distribuição deles, tenha alguns segredos de indústria que eles não abram. Mas, enfim, para executar, para ser só ter livre, tem que ter o direito de executar. Então, Cuba não vai executar nunca o Windows enquanto bloqueio político-econômico permanecer, vigorar. Mas pode usar um Debian. Pode entrar na internet e baixar uma distribuição Debian. O direito de estudar. Como é que você vai estudar o Windows, gente? Me diz aí, como é que você vai estudar se você não tem acesso ao código-fonte? Como é que você vai avaliar como é que funciona a estrutura, a arquitetura do sistema operacional, entendeu? Se você não tem acesso ao código-fonte. Como é que você vai distribuir se a EULA impede? Como é que você vai montar uma rede de aprendizagem aí no SIM se você tem que ter licença para todas as máquinas e de repente o SIM não tiver dinheiro para sustentar tudo isso daí? Então, isso influencia diretamente na pessoa pesquisa, mas imagina uma comunidade que você tenha lá um telecentro, uma comunidade pobre que não tenha dinheiro para comprar licenças do Windows. Detalhe, você compra a licença. O software permanece sendo o produto, né? Eu não gosto dessa palavra, mas permanece sendo da indústria, ou seja, da indústria de software. Então, o direito de distribuir a receita, o direito de, ao estudar, melhorar, ou seja, melhorar a tecnologia. Opa! Tem uma mãozinha levantada do Bruno. Pode não, Bruno. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Palavra sua. Eu também estou com uma tosse assim, mas estou melhorando. É o seguinte, deixa eu entender uma coisa, porque eu estava vendo aqui que é assim, o Red Hat, ele tem uma distribuição que você paga, mas você pode ter acesso ao que tem dentro do software, digamos assim, como se fosse, você comprou um carro, aí você pode mexer o que você quiser, no motor, no escapamento, e você tem direito. Agora, por exemplo, tem software como Windows, você tem acesso àquele uso, mas está tudo fechado, tipo assim, né? E hoje, terminou? É isso que eu queria que vocês comentassem, essas diferenças aí. Lembra para mim o teu nome aí? Bruno. Bruno. Maravilha o teu comentário, maravilha, cara. Por quê? Porque o que ocorre, é aí que você vê a diferença entre software livre e software proprietário. Porque é muito fácil, na Red Hat, tem que ver a licença da Red Hat, tá? Então, existe uma licença que é uma evolução da GPL, chamada GPL3. Parece que na GPL3, ela já permite você colocar algumas faixas de código, alguns blocos de código fechado. Ou seja, para um, de repente, um conjunto de clientes que ele precise abrir, ele abre, compartilha o código. Mas como é um segredo de indústria, ele mantém aquela parcela ali, aquele segredo industrial fechado. Isso a gente pode admitir. Depende da licença, tá, Bruno? Então, nesse caso, essa distribuição da Red Hat, se a licença for assim, me desculpa, eu não lembro qual é a licença do Red Hat, tá? Então, ele não é um software livre. A distribuição não é um software livre. Ele é um open source. Mas ele tem muito de software livre. Por quê? Porque a maioria do código, inclusive o código original da distribuição, está todo disponibilizado para a comunidade Red Hat e que, geralmente, essa comunidade chama-se Fedora. Tá? Beleza, Bruno? No caso da Microsoft, não. Você nunca vai ter acesso. Tudo é fechado. Você só... Você só... Quando você tentar abrir o código-fonte, você vai ver uma sopa de letra lá que você não vai entender nada. Um conjunto de caracteres compilados que só o computador, o processador e os barramentos entendem. A memória, os barramentos, as portas de entrada, de saída. Ou seja, só os circuitos elétricos vão entender. Entendeu? A placa-mãe, etc. Entendeu? Agora, tem um detalhe, neguinho. Quando chega lá na China, se quiser vender o produto, o chinês vai dizer aqui não. Aqui você tem que abrir o código-fonte para os nossos cientistas e para os nossos comitês aqui da indústria de software aqui da casa. Entendeu? Mas, de qualquer forma, para nós, mortais aqui, para a maioria do mundo, eles não abrem, não. Entendeu? Não abrem de jeito nenhum. Agora, é interessante, isso para mim nasce de uma... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. De uma ética não muito bacana, porque no início o Bill Gates teve acesso ao código-fonte. E foi de um código-fonte de um camarada que provavelmente pegou de outro daquela cultura que surgiu o MS-DOS e do MS-DOS, né? Surgiu, inclusive, quando o Bill Gates aproveitou... Olha só. Havia um cara na Xerox. A Xerox, naquela época, era um mainframe. Estou falando da década de 60, 60, 80... 60, 70, 80... Nesse período aí de 20 anos até chegar a 80, 85, mais ou menos. Os caras... Houve uma época que eles não tinham a visão da informática gráfica. Os caras da Xerox começaram a desenhar lá um mouse e o inventor parece que chegou a dizer que isso aqui nunca vai ser aproveitado para coisa nenhuma. e parece que alguém da Apple viu aquilo e disse, não, passa aí o projeto para a gente, para a gente ver o que dá. E, obviamente, depois alguém teve acesso a esse projeto e daí nasceu não só o mouse, mas todo um ambiente gráfico na computação da década de 80 para cá. Então, Bruno, na verdade é isso. Há uma indústria, há uma lógica industrial de só vender o bolo e guardar a receita. Só que isso veio de uma cultura de compartilhamento. E eu digo mais, viu, professor Alete, se eu estiver errado, por favor, eu gostaria agora, agora, assim, queria mesmo a sua ajuda como cientista, como professor universitário, que eu digo mais, todos esses caras aí que fecham o código de sistema operacional, eles usam lá funções matemáticas dentro desses sistemas, não é verdade? agora, eles herdaram essas funções matemáticas dos grandes matemáticos do mundo, desde Pitágoras. Então, eles estão usando todo um padrão de matemática e de ciência livre que se acumulou ao longo da história para fechar agora e transformar em mercado proprietário. Eu diria que o contraponto da história do desenvolvimento de código é o desenvolvimento da música. Eu estou lendo agora sobre a história do jazz. A história do jazz, ele... é um rio, o jazz, o histórico do jazz, o jazz é um rio. só que toda vez que você tenta fechar ele, ele abre um delta, ele deriva, ele deriva, multiplica, etc. Tentaram fazer isso nos Estados Unidos, tentaram colocar o jazz dentro da Lincoln Center, colocaram milhões de dólares. E aí ele escafou e foi para todos os lados. E é o contrário. Aí, como você vê, a evolução da música, da linguagem musical internacional, que alguns teóricos da sociologia como o Vestos colocam como a sensação de um espírito étnico imaginado. Ou seja, a humanidade começa a ter um som próprio, único, todo misturado na música. Ou seja, o quanto a gente perdeu pelo fato dos códigos terem sido fechados. Pois é, cara, é um absurdo, né? Eu compreendo o seguinte, tudo veio de um caldo de conhecimento que fervilhou, sobretudo na década de 60, e os caras reaproveitaram tudo, reaproveitaram a máquina de Charlie Babbage, a máquina de Olerife, o computador do Olerife, as descobertas e as pesquisas de Fonilma, entendeu? A máquina de calcular de Pascal e por aí vai, velho. Aí os caras, sabe, de uma forma insana, pega tudo isso e transforma numa indústria e hoje querem comercializar cada um e cada uma de nós, gente. É isso que os algoritmos da meta da Facebook, que é da meta que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp querem fazer. é comercializar, sabe, os nossos afetos, os nossos sentimentos. Leiam aquele texto, Governo dos Algoritmos, vocês estão vivendo num mundo em que ou você entende como ele funciona ou você vai ser programado. Entendeu? Por favor, estou à disposição. Estou à disposição. Eu não sei a fila. Tem uma fila, é. Eu só queria comentar sobre a questão da Red Hat, porque eu já preciso utilizar a Red Hat para algumas automações para alguns servidores e a Red Hat oferece o seu operacional, Red Hat em Linux e Enterprise em duas versões. Uma que se chama Red Hat mesmo, que é a privada e tem outra que eles fazem até, não é nem um fork, é só a distribuição que é diferente, que é o CentOS. E eu mesmo se chama operacional. A grande diferença é que dentro do Red Hat é que você tem várias automações que eles programam para vocês, que essas automações aí sim são proprietárias, mas que também ajudam muito que essas automações que eles botam lá servem para customizar, deixar mais fácil o Linux para vir para você, customizar repositórios, etc. Por exemplo, se fosse um grande distribuidor de conteúdos, você quer ter os repositórios mais seguros possíveis e que também sejam de alta escala. Então eles têm servidores privados só para distribuir para vocês essas bibliotecas, etc., de forma customizada para você. E uma segunda coisa que também o Paulo comentou que é o suporte customizado. Ou seja, eles podem até abrir um terminal com você ali no teu sistema operacional do teu servidor, contigo, e te ajudando a resolver algum B.O. que tenha acontecido. Então, eles têm um suporte muito forte. Então, para empresas que são muito, muito grandes, para elas, não faz tanto sentido usar o CentOS que é a versão gratuita dele sem pagar o Red Hat. Porque daí, agora você tem um suporte que é completamente pago. E outro tópico que eu queria comentar. Pode comentar. Pode comentar. Então, eu disse o tópico que eu queria falar sobre essa GPL3. Essa GPL3 deu muito o que falar porque até o próprio Richard abriu treta com o próprio com o próprio Linux, porque o Linux não queria atualizar o Linux para a versão 3 do da GPL. O que é muito legal porque a versão 3 da GPL corre de vários loopholes que acontecem dentro da da GPL. Então, tem vários buracos. Um deles é, por exemplo, que o código pode ser livre, ele vai ser distribuído de forma totalmente livre. Só que se você for produtor de hardware, você tem como você bloquear novos softwares que não sejam o seu. Você faz um código hash e valida o hash. Se o hash por algum motivo der diferente, aquele novo software que você modificou não pode ir para aquele hardware. Isso foi uma empresa que fez, que ficou conhecido como tivais ação esse processo. E aí fez, isso foi um dos grandes motivos do Richard Stallman trocar para a GPL3, né? Mas só que o próprio Linux, o Jorge não acredita nessa modificação. Na verdade, ele não acredita em DRMs, né? Digital Rights Management em um software. É, exato. Quem falou agora? Anderson. Muito bom, Anderson. Anderson. Cara, muito legal, bicho, olha só. Anderson, eu tinha esquecido do Centiois, foi mal. Mas tudo bem, cara, vocês são maravilhosos. Obrigado, viu? É isso mesmo. Tudo que Anderson falou sobre a Red Hat é desse jeito mesmo que funciona. Mas tem o pessoal da Fedora também que é baseado em Red Hat, né? Inclusive, eu conheci um camarada que ele era funcionário da Red Hat só para divulgar o Fedora que é um fork da Red Hat também, né? Ou é do Centiois, né? Uma coisa assim. É um fork que eles fazem. O Fedora construiu esse laboratório deles, que eles vão lançando coisas super recentes, super inovadoras, tanto é que é um dos Linux mais eficientes que tem, mais rápidos para rodar um bocado de coisa. Está no Fedora. pelo Fedora. Eles testam tudo que eles querem dentro do Fedora e aí, aos pouquinhos, eles vão levando para o Red Hat Enterprise Linux e para o Centiois que tem versões antigas. Então, eles estão pensando no Fedora e depois fazem o... Maravilha. Maravilha, cara. Maravilha. Uma descrição da Alessandra aqui, eu vou ler, tá? Ela coloca assim, uma curiosidade que lembrei agora é que o GitHub também é aberto e foi criado pelo Linux Torval. Ele construiu na época para manter o desenvolvimento do platform. Pessoal, boa noite, desculpa. O GitHub não, o Git, que é utilizado pelo GitHub. Foi exatamente nessa mesma época que ele utilizava uma outra ferramenta lá que era gratuita, depois passou a ser paga e aí, para não ir de encontro assim, essa questão do software livre e tudo mais, aí ele construiu um para poder fazer o Linux. Quem mais? Está aberto aí a palavra para vocês, viu? Antes de continuar aqui. para o seu Alex. Eu estou fazendo a mediação, viu? Estou adorando aqui as suas reflexões. A minha questão e as perguntas e colocações é tentar conectar com o código que a gente tem como objeto, que é o... uma aplicação chamada Open Redo, né? Então, essas situações de reserva de mercado para poucas pessoas explorarem. Como pensar isso? Não para o sistema operacional, mas também para plataformas, aplicações que rodam os sistemas operacionais. Paulo. Lennon, professor Alex, me permita aí uma provocação. Vai. Lennon, você concorda que... ou em que grau você concorda que o Job fez a mesma coisa que o Severino dos Portões? Quem é o Severino dos Portões, pelo amor de Deus? Bill é Severino, né? Ah, o Bill Gates é o Severino dos Portões. o Bill Gates. Cara, meu inglês é péssimo, velho. Repete a pergunta, não entendi. Em que grau você concorda ou não que o Job para lá da maçãzinha fez a mesma coisa que o Bill Gates? Todos eles fizeram, cara. Eles se aproveitaram de tudo aquilo que foi colocado ali, entendeu? Para poder criar suas, inicialmente, aquilo que a gente chama de startups, naquele momento ali eram pequenas empresas, e geralmente diz o Steve Jobs, né? Que ele queria criar uma ferramenta de compartilhamento, mas protegendo alguma coisa. Eu nunca entendi, nunca entendi sinceramente, porque para mim a Apple sempre foi ainda mais restritiva do que a própria Microsoft, sabe? Que a Microsoft, por exemplo, o Windows, eu posso instalar softwares de diversos formatos, sabe? Que dialoguem lá com o sistema deles, com as bibliotecas deles e tal, e no, eu não sei como é que está hoje na Apple, né? mas é só o que eles produzem, acabou, você é um curral ali, só entra ali dentro aquilo que eles definem como padrão Apple, entendeu? Mas todos eles beberam do mesmo, da mesma fonte de conhecimento que a daquilo que foi colocado ali, velho, entendeu? E vem, inclusive, quase que do mesmo grupo de pesquisadores da época, né? Eu queria levantar uma outra coisa, eu acho que corrobora com o que está no segundo texto, essa coisa de como a gente está sendo mapeado, e aí entra uma leitura importante sobre o que está acontecendo com as universidades e as escolas brasileiras e por mundo afora, submetidas a colocar todo o seu conteúdo nas plataformas Google, e aí tem uma coisa interessante, lá nos códigos, nos contratos de direito do Google, sobre direito autoral, se me permite, são umas oito linhas, dez linhas, a gente pode filtrar assim, eu posso até grudar aí nos comentários, mas assim, quando você faz upload, submeta, armazena, envia ou recebe conteúdo, a nossos serviços ou por meio deles, aspas, você concede ao Google, parênteses, e aqueles com quem trabalhamos, fecha parênteses, uma licença mundial para usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obras, derivadas, adaptações e outras alterações, comunicar, publicar, executar, exibir publicamente e distribuir tal conteúdo, e segue, mas isso é, sabe, está escrito nos contratos que o público geral não lê, ou seja, aquilo que você produziu e que Lennon ressaltou na sua fala, por exemplo, uma poesia, uma música, uma vez você publicou nas plataformas do Google, você está cedendo pelo contrato direito deles fazer uma série de coisas com esse material, e isso, assim, no geral, o público comum desconhece, quem lê as letrinhas miúdas dos contratos, quem vai lá no Facebook ler para poder concordar, não quer que roda ligeira esse negócio aí que quer usar, então, é importante esse informador de opinião, trazer esse conhecimento sobre isso. Se fosse, se fosse só isso, Romildo, já seria sério, já seria ruim, porque não há um contrapeso aí, não há paridade de armas, o usuário fica absolutamente à mercê dessa indústria, o problema é mais grave, porque eles fazem mineração de dados através de inteligências artificiais, que são algoritmos complexos, para poder copiar o teu perfil, o jeito como você se relaciona com o teu amigo, o gosto que você tem pelo time, sei lá, aquilo que você odeia, o que te desagrada, né, então, há uma série de, 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 de minerações de dados que permitem inclusive você visualizar aquilo que a ferramenta quer e ele pega, olha só, eles capturam o metadado, aquilo que está por detrás do teu, do teu, do teu aparelho, né, é porque a gente precisaria abrir aqui, por exemplo, uma, uma página de internet para ver o que está acontecendo por detrás dessa data, tem uma série de metadados ali que vão levar características do teu aparelho, características do funcionamento dos softwares que você está usando, eles capturam tudo, tudo, para transformar em produto para vender para os seus anunciantes, tá, ou então para vender quem tem o dinheiro para pagar o perfil de uma determinada maneira, né, então foi assim, por exemplo, que eles influenciaram algumas das mais importantes eleições do mundo, o Facebook, por exemplo, né, vocês lembram do escândalo da Cambridge Analytica, né, o governo, o governo, o congresso britânico, o congresso britânico botou esses caras na parede e acabou descobrindo que eles usaram mineração de dados no Facebook para pegar perfis de usuários e influenciar os usuários eleitores para votar na Brexit, por exemplo, né, isso aconteceu também na eleição de Bolsonaro e de Donald Trump, aqui eu não estou, olha, não estou nem aí para a questão ideológica, tá, gente, não é essa a minha vibe aqui, mas isso aconteceu, então quer dizer, você usa a inteligência artificial, o algoritmo para capturar dados do usuário para depois influenciar o usuário de forma subliminar ou até mesmo de modulando o comportamento, sabe o que é modulação de comportamento feito por algoritmo que você nem percebe é como aquela viseira do animal que ele olha para onde o dono puxa a rédea, inclusive, diga Alex, como é o nome do filme que explica isso que ele fala sobre a design? Eu vou te dizer, cara, esqueci, bicho, mas está na Netflix, viu, alguém pode pesquisar aí e nos ajudar, tá bom? Então explica tudo, sabe, então quer dizer, o dilema das redes e aquilo ali é real, ali não tem nada inventado, não, é do jeito que funciona, então a diferença entre software livre e software proprietário, gente, é a diferença entre a liberdade de produzir, de acessar e compartilhar conhecimento e o empacotamento do conhecimento transformado em produto industrial, inclusive, muitas vezes, de forma antiética e desumana, entendeu? Antiética, totalmente antiética, né, é o que a indústria mercantilista do conhecimento faz hoje, por exemplo, tá certo? Através das big techs. Bom, agora chegou a minha hora, né, eu conversando com o Romildo, a gente acha que, a gente não consegue falar explicitamente, porque são acusações sérias, o que é que acontece com o software no setor de educação no Brasil, né? O setor de educação está entre os três setores mais importantes da economia brasileira. Os três são saúde, educação e violência. Pela primeira vez medido há dois anos atrás. Cada um deles corresponde a um orçamento anual de 3,5% do PIB brasileiro. isso é da ordem de 120 bilhões de reais que circulam por ano nesses setores, né? Saúde é quase a mesma coisa, quase o mesmo orçamento. Saúde, educação e violência pública. Violência é uma indústria no Brasil. Ela não é um problema, ela é uma indústria. Literalmente. No caso da educação, tá certo? Os softwares livres e a militância de software livre existem há 20 e poucos anos, certo? No final da década de 90, a gente já via, a prefeitura do Recife tinha distribuições, linos, Tinham equipes montadas, a Enfrel tem uma longa tradição, para falar dos casos que a gente conhece aqui, né? A ATI, o que o Lennon colocou, né? O Ministério do Planejamento teve momentos onde isso era uma política pública. A questão é que com software livre não ocorre a compra, não ocorre a licitação. Hoje a gente tem uma tecnologia e esse é o motivo dessa disciplina, né? Eu me sinto moralmente moralmente motivado. Eu não diria moralmente obrigado, mas nem moralmente impelido. Não, é moralmente moralmente animados, está certo? A não ter atualizado o código Open Redu pelo simples fato de saber que em seis horas uma pessoa com uma planilha dos alunos e professores cadastraria todo mundo e você teria o equivalente a um Google Classroom para 80% das prefeituras do Brasil. Mas a gente sabe que a cultura de corrupção é uma, digamos assim, uma desmotivação ao uso desse código. Então, o nosso papel é mantê-lo muito, muito bem atualizado. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente não consegue fazer mais do que isso porque é muito perigoso. você não consegue ter as pessoas a usar, mas eu me sinto moralmente motivado, moralmente eu quero achar um verbo um verbo feliz, moralmente conquistado e apaixonado por manter... Engajado. 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 em manter esse código sempre disponível e atualizado e fácil de achar. Mais do que isso a gente não consegue fazer. E olha que a gente já tentou vários caminhos e todos eles dão na mesma venda. Fechado. Acho que mais do que isso é complicado a gente falar, né, Romilho? Alex, eu queria só puxar um gancho se você me permite. Claro. que é o seguinte, né, a gente poderia aqui nesse momento fazer uma pergunta, como é que a gente ganha dinheiro com isso? Você imagina, por exemplo, um open-header, vamos pegar aqui um menino aí que tem uma visão bacana, né, entre vocês, uma menina, vocês todos aí, todas, e você tem lá uma escola que precisa de um Google Class. rapaz, com uma curva de aprendizagem não muito grande, num período não muito grande, você consegue instalar esse negócio e que mais, com mais um pouquinho de aprendizagem, de repente, uma pequena equipe, você monta um servidorzinho lá na escola, se for uma escolinha particular, e você vai, então, manter aquele servidor com Google Class para aquela escola ali, ou então, para uma pequena prefeitura, e vai ganhar um bom dinheiro, porque software livre não é uma questão de preço, você pode vendê-lo, você não pode fechar o código, o open-header vai continuar com o código aberto, sendo atualizado na universidade e com uma comunidade ampla ajudando, mas você vai estar com o teu, o teu ganha-pão, tua feira, muito bem paga, né, muito bem paga, se assim você desejar. Devolvo a palavra para você, Alex. É, a gente colocou, inclusive, essa temática que a gente está discutindo, deixa eu ver se a gente trouxe para cá, eu até vou pedir licença aqui, Alex, eu vou pedir a palavra sustentabilidade, acho que a gente precisa atualizar, colocar aqui no programa a sustentabilidade. Existem vários modelos de negócio, eu orientei um trabalho de graduação, porque eu tinha essa dúvida, né, e, por exemplo, exatamente o que você colocou, na época do Amadeus, as comunidades do software público, não era um portal de software, de código, era um portal, era um ecossistema, na verdade, que unia desenvolvedores, usuários, e prestadores de serviços, tá certo? então, a gente aprendeu essa cultura e na comunidade do Open Redo, nós temos no fórum da gente os desenvolvedores, os implantadores, e a ideia é exatamente ajudá-los a aprender, a não, manter fácil o processo de instalação, tem um preview isso, para que eles possam fazer isso, o software livre num país como o Norte, na América Latina, de uma forma geral, pode gerar emprego e renda de forma descentralizada, por exemplo, exatamente, no município de Floresta, você tem um curso técnico, no IF de Floresta, um curso técnico de informática, e não tem empresa de informática na cidade, está certo? Mas ele poderia fazer o que meus colegas estão fazendo lá em Petrolina, que é implantar o código livre, no caso, é o Amadeus, nas pequenas cidades da redondeza, e aí você cria pequenos negócios baseados em software livre e pequenos negócios que vão resolver a um custo bastante razoável problemas sociais, certo? Evidentemente denunciados e escanquerados agora com a pandemia, os problemas sociais aumentaram em 40%, nós perdemos 700 mil matrículas na educação pública brasileira, isso é um número... Pois é, não, isso é um caos, misericórdia. A gente não tinha plataforma, foi todo mundo para o WhatsApp, né, WhatsApp, cavalo, bicicleta, papel, impresso, rádio, telefone, foi tudo, e tendo, e o governo brasileiro tendo investido num código como o Open Redu, né? É muito, muito paradoxal, é muito paradoxal. Na academia, o que a gente pode fazer é manter o código sempre em prontidão, sempre pronto, é só isso que a gente tem o alcance de fazer. Inclusive, claro, é que outras empresas se desenvolvam a partir desse código livre. É, Alex, eu estava assim um pouco desanimado, rapaz, e quieto no meu canto, aqui até por causa das tentativas de doutorado, eu já conversei contigo sobre isso, mas você vem, injeta ânimo na gente, né? Ou porque o problema aumentou, não diminuiu. Pois é, aí eu estava pensando aqui, sabe, Alex, poxa, essa lógica de software livre também gerou um outro movimento, fez nascer um outro movimento que foi o hardware livre. Você tem, por exemplo, aquele computadorzinho lá, qual é o nome dele, meu Deus? Estava agora na minha cabeça aqui. Arduino, mas existe uma... Oi? Raspberry Pi? Esse mesmo, é derivado do Arduino, né? Nasceu mais ou menos no mesmo centro de desenvolvimento de hardware livre. Cara, eu não sei quanto é que está hoje, mas havia um tempo que com 100 contos você comprava um negócio daquele, é um computador. Aí compra um tecladozinho, compra um mouse, compra uma telazinha meia boca, você tem um computador em casa. Quer dizer, então de repente um governo do estado poderia preparar uma coisa mais bonitinha, né? E comprar um kitzinho e colocar, rapaz, para os meninos da periferia não ficarem fora da escola. Entendeu? Eu, uma vez, teve uma contribuição na faculdade de São Miguel e o pessoal colocou num Raspberry, colocou o Open Redo para rodar num Raspberry Pi com Wi-Fi. Então o professor vem com o Open Redo no bolso e os alunos acessam no celular. Está vendo, cara? Quer dizer, não, e tudo bem. você pode gerar demanda, sabe? É um custo muito baixo para as pessoas acessarem com a ajuda das prefeituras. Exatamente. E isso tem a vigente, vejam o que nós estamos dizendo aqui para vocês, a gente não está sonhando aqui no vazio, não. A gente não está aqui no mundo da lua, a gente está falando de coisa concreta, pessoal. A gente está mexendo com uma coisa que talvez seja difícil de perceber, que é uma visão de mundo ou a escolha de um modelo de desenvolvimento. Exatamente. Então a gente está falando aqui, gente, a gente está falando aqui de duas culturas. A gente não está falando somente de computador, sabe, de computação, de código-fonte. Não, a gente está falando de duas culturas. Uma delas, inclusive, precisa ser desconstruída, que é essa lógica do consumismo, né? Exatamente. O que o professor Alex nos traz, a gente abre um sorriso, não é? É muito bacana, é muito, sabe? Me falta até adjetivo para dizer como é possível executar e ações a gente não teria, não tem, sei lá, para fazer uma ação em larga escala. O contraponto disso, e aí é para chorar, só para ficar com raiva, você vê, por exemplo, o caso do governo do estado de Pernambuco, há tempo, acho que 10 anos atrás, pouco mais que esse, comprou aquele computadorzinho que ficou famoso por chamar-se de computador do governo, é um Klasmato. É um... É um computador, é um computador. É um computador, ainda hoje, bom, você vai no mercado livre aí, ou na negócio, cai para vender ainda por 250, 300 contos. mas o que acontece? O governo compra aquele computador, sei lá quantos milhares, que foi para todos os alunos do segundo e do terceiro ano, por dois anos, mas veio junto o Windows e o pacote Office. Ah, para, que desgraça é um negócio desse. Quanto o governo pagou de licença desse negócio? Né? E... Como isso fica amarradinho, né? Para que eles tenham controle. Bom, tanto é que isso durou dois, três anos e o programa foi suspenso. Você está tocando no assunto que o professor Alex vai trazer para a gente, que é o colonialismo digital. Ele se perpetua nessa lógica consumista. É isso que está aqui nesse slide, entendeu? Exatamente. Então, é uma cultura de consumo em que o usuário, ao invés de ser um usuário de verdade, ele é apenas um autômato que clica e que clica e digita. Entendeu? E responde a algumas, alguns estímulos da tela ou então do som da multimídia dos programas. Então, nós temos, amigo, aí 35 anos de colonização digital que trouxe uma cultura não de uso da tecnologia, não de aplicação da tecnologia, não de uso fruto da tecnologia porque a cultura da liberdade não veio com ela. Veio a cultura da Apple, da Microsoft do consumo que injetou na gente, que fez a gente ter uma cabeça de consumidor. Colonização digital na veia. Então, o professor Alex vai falar com a gente e eu vou assistir se Deus quiser, como é que a gente descoloniza as nossas mentes. Como é que a gente cria uma cultura de decolonização, descolonizar esse negócio. Não somente descolonizar, mas a partir da descolonização criar algo novo, voltar àquele caldo de criatividade do qual nós podemos ser sujeitos também. Entendeu? Então, só para terminar aqui esses slides, eu acho que é isso aqui, nós somos convidados a knowledge, a construir conhecimento na lógica do software livre, não apenas consumir informação, tá gente? é isso, conhecimento é riqueza. Conhecimento tem a ver com o desenvolvimento de um outro tipo de país, não somente decolonizado, mas de um outro tipo de país que tenha na criatividade da sua juventude, da academia e do seu povo, a experiência de desenvolver conhecimento para todo mundo, entendeu? De forma colaborativa. Então, o software livre é importante porque esse paradigma de liberdade, de acesso aos saberes, de produção em rede através do compartilhamento de ideias. Então, isso tudo gerou novas possibilidades como a gente viu, né? Inclusive, a nossa internet, ela só permanece livre no Brasil e não foi transformada numa espécie de TV fechada, TV a cabo, porque o governo, num determinado momento, eu acho que foi no governo Lula, se criou, eu participei disso graças a Deus, se criou de forma colaborativa isso que a gente chama de marco civil na internet, que foi aprovado no início do governo Dilma, tá certo? Que permitiu com que a liberdade se mantivesse, apesar de todos os problemas que a gente tem, alguns dos quais nós já comentamos, tá? Então, isso gerou uma outra coisa que é a ciência aberta e a ciência aberta tem a ver com todo o trabalho que o professor, professor Alexi, faz e vivencia na academia e a partir da academia, tá bom? Então, nós falamos aqui do portal do software público e era isso que eu tinha para mostrar para vocês, mas eu queria só mostrar uma coisinha a mais que é isso aqui, gente, ó, é isso bem aqui, cadê? Ah, isso daqui, estão vendo aí? Sim. É isso, o que Alexi está convidando vocês é a desenvolver, é a conhecer o Open Redo por dentro, todo o ciclo evolutivo, todo o ecossistema que deu origem a essa receita de bolo, mas que também tem um resultado, uma resultante. Eu vou chamar de produto porque não me veio uma outra palavra à mente, mas tem um produto em construção, mas que já pode ser usado. Achei muito massa isso, Alexi, porque esse professor lá da USP, ele constrói junto com os alunos o sistema operacional do início, então ele vai construindo depois deles terem uma visão introdutória de todo o mapa do sistema operacional, é muito legal. Isso daí, então, faz com que a galera sinta aquele tesão, a paixão pelo conhecimento, embora seja uma receita complexa, como é um código de computador. Mostrar para vocês também aqui, olha, o Centro de Competência em Software Livre, da USP, vocês conhecerem depois, tem muita coisa bacana aí para vocês verem. E tinha um negócio que eu ia mostrar, mas tudo bem, que tem a ver com... Deixa eu tirar o compartilhamento. Quer sair, não, é? Faltam cinco minutos. Pronto, tem a ver com aquilo que nós falamos, gente. Hoje você tem nos maiores supercomputadores do mundo as distribuições Linux. Os grandes supercomputadores, o do Japão, que é o maior, ele trabalha na casa, assim, de petaflops de dados, né? E milhões de CPUs, de processadores trabalhando simultaneamente gerenciado pelo GNU Linux. E isso nasceu de onde? Você tem nave espacial sendo pilotada por software livre. Então, você tem o projeto Genoma, que tem uma base de, não apenas de software livre, mas de conhecimento distribuído em rede, entendeu? Nessa lógica, né? Da liberdade. É isso, Alex. Então, agora, o céu é o limite. É isso aí. Muito obrigado por trazer essas informações e essa energia fonte de inspiração. Eu pego você na palavra, aproveito o embalo e começo a construir um tema de doutoramento aí para a gente conversar seriamente sobre isso. Pessoal, coloquei aqui, alinhado a essa perspectiva, observe esse movimento de abertura da própria Universidade Federal, que é a curricularização da extensão. Ou seja, no Chile, um aluno do ensino superior, ele obrigatoriamente, ele tem que exercer um serviço público para se formar. No Brasil, não é obrigado. Aqui ficou optativo e esse optativo, ele vai, a gente está aprendendo ainda, né? E é isso. A gente tem uma disciplina, toda a carga horária da disciplina para que vocês aprendam, entendam, se fossem, se misturem com uma comunidade, entendam as lógicas econômicas e desenvolvimento. Isso que o Lennon falou, que eu vou trabalhar, está lá na aula de educação, eu vou falar sobre pós-desenvolvimento, já existem livros e mais livros de economia falando em 2050. os países em torno do Equador vão estar sofrendo para sobreviver e a única forma da gente, de alguma maneira, contribuir para reverter essa regra de canalização dos bens de uma forma centralizada é, de alguma maneira, a gente hackear a educação, certo? E eu tento fazer isso de várias maneiras diferentes, né? Escrevendo, publicando, construindo o código, tá certo? Então, eu acho que esse é o convite, mais do que passar um conteúdo para vocês, é inserir vocês numa vivência, eu diria até mais amplamente, né? Numa conscientização política. Eu comecei o semestre vendo uma palestra de Tabata Amaral e ela que quase, ela conseguiu ser aprovada em seis universidades da Yves League, né? Americana, para fazer astrofísica, quando pagou uma última cadeira do básico, que era com o Stephen Kennett, o cara que escreveu o livro Por que as Democracias Morrem, ela decidiu voltar toda a sua inteligência para a educação pública brasileira. E você foi energizado por mim e eu fui energizado por ela. Então, acho que a gente tem, é uma cadeia que a gente precisa reativar e fazer isso acontecer. E o mecanismo que a gente encontrou, tá certo? Foi a disciplina. Então, pessoal, eu queria, em nome da Universidade Federal, agradecer aqui a presença, a participação dos senhores Francisco Humildo, Wilkins Lennon, que vão estar conosco aqui ao longo do semestre. Esse compromisso, esse comprometimento, como a gente fala de rede, né? É um nó cuidando do outro, né? Então, eu estou aqui para ajudar você nesse seu projeto de doutoramento. Tem alguma pergunta, pessoal? Uma última dúvida? Tudo o que foi falado aqui, eu tentei mandar, já está tudo lá no nosso mural do Clássico. Se eu esqueci alguma coisa, dê uma olhada lá, por favor. Silêncio. Eu não quero fazer o barulhinho do grilo. Cri, cri, cri. Pessoal, dá pelo menos um sorriso para a gente aí, para a gente saber que agradou, né? Boa noite. Foi incrível, eu estou digerindo ainda tudo o que foi falado. Parabéns. Eu não sei nem o que falar, não tenho nem palavras, mas foi, talvez, uma das melhores aulas que eu já tive aqui na Federal desde o início do curso. Falo isso sem sombra de dúvidas, foi muito bom. Abriu minha mente, assim. Foi emocionante. Alex, você é maravilhoso, né, Alex? A gente ouviu um negócio desse. Vai lá, Vinícius. É, nossa, eu ia dizer que realmente foi ver a animação, assim, a energia, o... Não sei, muitas vezes na nossa caminhada acadêmica a gente lida com professores que por vezes estão desmotivados ou talvez eles não têm tanto interesse pelo que eles estão passando, mas nessa aula foi o absoluto oposto disso. É demais, muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.